DJ Clay, só manda ela um autenticado, tá ligado? Hey DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina, né vagabundo? É assim ó, é só mandala! Putari aqui no baile, tá acontecendo Putari aqui no baile, tá acontecendo É bunda subindo, é bunda descendo É bunda subindo, é bunda descendo Eu recuo pra belas macaques Tali nela jogando Arrabe teu cacucão Tali nela jogando Arrabe teu cacucão Tali cacucão Tali cacucão Tali cacucão Oi fico de equadão na cama Vem fazendo apoio do céu Oi fico de equadão na cama Vem fazendo apoio do céu E aí, DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina, né, vagabouro? É a senhora, é só uma bala, é só uma bala, é só uma bala, é só uma bala Putaria aqui no baile, tá acontecendo, putaria aqui no baile, tá acontecendo É bunda subindo, é bunda descendo, é bunda subindo, é bunda descendo Nela jogando a rapeteu, catu, 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 cacacatucando Vai ficar de 4 na cama, vem fazendo a posição Vai! Vai! Hey DJ Klay, ta que nem batom, ta na boca das mina né vagabundo? É a senhora, é só mandela!